Bom dia, meu povo! Gente, hoje tem vídeo no canal da festa, antes que vocês me matem. E acabei de acordar. Cara, eu levantei, acho que era 4, ou ia dar 4, pra fazer mamar pra um tonel. Que é vez ou outra ela acorda e pede mamar. E eu fui dormir, era 6 e pouca depois. Tipo, não consegui dormir e eu vi que tem um monte de gente que tava ali junto comigo. E eu tô passando aqui pra desejar uma ótima semana pra vocês. Que essa semana seja incrível pra todos nós, né? E segundo, meu povo, se embora eu tenha casa pra organizar, a vida pra organizar, preciso fazer algumas coisas. Gente, vocês acreditam que minha sandália arrebentou? Antes de eu sair de casa no dia da festa? Vocês acreditam? Eu vou lá, vou ver se vão trocar. Vou... Ai, gente, acho que eu vou pegar minha habilitação hoje. Tô nervosa. Porque eu ainda não acredito. Parece que ainda a ficha não caiu. Se der tempo, né? Isso tudo se der tempo. O que mais? Ah, eu ia trocar também um vestido, porque... Eu comprei um vestido pra festa. Mas eu falei, não tá muito satisfeita não, sabe? Aí, no dia, eu comprei aquele look que eu coloquei e gostei mais. Achei que comprou mais com a festa. E aí ficou aquele look, aí eu vou trocar o vestido que eu comprei. E eu quero fazer isso e gravar vídeo. Detalhe. Gente, eu não cortei bonito, não. Vocês me perdoem. Mas olha o tanto de recheio que tá esse bolo. Pra mim, a parte boa é essa daqui. É tomar café com bolo. Olha o tanto de bolo ainda que sobrou, gente. Inclusive, tá uma delícia. Tá muito bom. Lá do ateliê, doce lua. Fica aqui a minha indicação pra vocês. Deixa eu tomar café que eu tô com fome. Deixa eu só falar um pouquinho pra vocês sobre em relação às barracas que vocês estavam enlouquecidas. Então, a gente tem as estações da Dri. E também tem a estação da FINE. Que é somente da FINE. Ela é separada das outras estações. A barraca da FINE, gente, você contrata através desse Instagram. Tá? Ela atende em todo o Rio de Janeiro. Então, se você for do Rio, você não perca tempo. Porque as crianças amou. Até adulto amou. Até eu amei. Eu achei tudo, gente. Eu nunca nem tinha visto. Essa pessoa tava muito chique. Sem intenção. Aí, eu queria muito agradecer. Porque foi tudo muito incrível, gente. E aí, meu povo? Como vocês estão? Tô aqui, ó. Vou dar uma melhor... Hein? Acabei de passar um pouquinho de sombra aqui. Só pra dar uma escurecida que eu gosto. Já hidratei a pele. Vou passar um corretivo, né? Que essas orelhas aí que tá gritando. Passar meu corretivo de sempre. Coitada. Inclusive, tem que comprar maquiagem pra mim. Quando uma coisa acaba, ela acaba no monte, né? Não sei se com vocês é assim, mas comigo é. O corretivo tá acabando. Daqui a pouco acaba a base, pó. Depois eu venho com a esponjinha. E pego o amarelinho aqui, ó. Esse primeiro. Passa aqui só pra dar uma iluminada que eu gosto. Do nada, um tutorial de maquiagem de centavos. Sonho mesmo, né, cara? Mas eu quero trazer mais ao vivo pra vocês, gente. Preciso me organizar pra poder produzir conteúdo pra cá, pro Instagram. Porque o Instagram tá tão paradinho. Desde quando eu vim pra cá, eu acho que eu não tô... Pintei meu cabelo, gente. Eu tô amando. No sol ele tá pretinho, pretinho, pretinho. Mas a sanduja me arrasa. Falou, sabe que tá todo manchado, né? Bem aleatório aí, ó, né? Tava falando de maquiagem, do nada. Falei de cabelo. Só assim, gente. Vocês já tão acostumadas, né? Se não, vocês acostumam aí. Passando um pó. Ó como fez a diferença, gente. Só de tampar essas olheiras, pra mim, tá ótimo. Já me ajuda muito. Eu não gosto de aplicar base no rosto, não. Que eu acho muito pesado. Ainda mais assim, pro dia a dia. Ó, maquiagem de cinco minutos. Aí eu só vou passar o blush. Tá pronto. Acabou. Passar reparador de pontas, que eu não passei hoje. E meu outro. Vou usar esse aqui, ó. Da Belly. Eu ainda prefiro da Eudora do que esse. Mas... Ai, gente. Eu tô muito feliz, cara. Peguei minha apresentação pra cima. Agora eu tô acreditando. Porque quando eu tinha passado na de moto, eu ainda tava assim, sabe? Tipo, deu? Será que eu passei mesmo? Agora que eu peguei e vi ali, ó. A e B. Meu, a... O que que eu tô batendo em vocês? Ai, gente. Sério. Tô muito feliz. Sério mesmo. Muito feliz mesmo. Mais um sonho realizado esse ano. Gratidão. Deus. Muito obrigada. Deus. Muito obrigada. E pra quem tá falando que fica com medo, gente, o medo nos paralisa. Se a gente ficar com medo, a gente não sai do lugar. Então, se tu tem vontade de fazer qualquer coisa na tua vida e tá com medo, vai com ele mesmo. Vai com medo mesmo. Porque aí você vai saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. Não fica com aquilo. Ai, será? Eu tenho pavor, gente, de ficar assim, sabe? Ai, será que vai dar certo? Gente, eu vou. Se não der certo, experiência. Continue tentando. Tentei. Deu certo. Uhul. Só alegria, meu povo. Vambora. Vai começar a brincadeira. Vem mulher com aquecimento. Quero ver você. Esse é o... Voltei a estacar zero com chupeta com a Antonella. Tinha mais de um ano que ela não chupava. E agora eu não sei o que aconteceu. Tudo começou lá na minha irmã. Eu tiro e ela fica chorando, chorando, chorando. Mas vai ter um dia que eu vou pegar e não vou te dar mais chupeta. E você vai ficar chorando até não querer mais. É sério. Não. Não. O teu dente vai ficar assim, ó. Tu quer ficar com o dente assim? Igual de coelho? Vai ficar feio, ó. Um canal também que eu sou super apaixonada. Da Bruna Paula. Gente, sou apaixonada pelo canal dela. Eu e o Vinicius são um amor. Eu gosto muito também da Letícia Veloso. Eu gosto da Bruna. Da Bruna Diniz. Eu gosto... Ai, gosto de tanto... Eu gosto de tanto...